Música 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 100 Esquerda 6,30 E atenção Rotunda completa Atenção Rotunda completa Música Música Completa Excelente E sai 60 Direita 6 200 À vista Atenção Chicano dupla pela direita 500 À vista Lá à frente Atenção Chicano cifres pela esquerda Atenção Chicano simples Pela esquerda 100 Atenção Chicano simples pela esquerda Logo esquerda 2 não corta Logo esquerda 2 não corta Atenção não corta 30 Chicano simples pela direita Logo esquerda 2 60 Esquerda 2 e fica Para Chicano simples pela esquerda É pela esquerda E logo direita 2 Direita 2 30 Direita 2 com a esquerda 2 60 Esquerda 2 Atenção Vai na esquerda sai em frente Para Chicano dupla Logo direita 3 300 300 Atenção Lá à frente Chicano simples pela direita Pela direita 300 E vamos para a meta Vamos para a meta Vamos Embrulha Pô e Jesus que loucura Que loucura p darkness Deus Beleza zyka Tchau.